Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo a castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Se vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendores dos hinos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora De divinais esplendores Que a luz da fé a vigora Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré E lá da celeste altura Do vosso trono de luz Dá-nos a paz e ventura Por vosso armado Jesus Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois o lírio mimoso Do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo A castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Se vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendores dos hinos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora De divinais esplendores Que a luz da fé a vigora Nas almas dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa, ó Virgem Mãe amorosa Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré E lá da celeste altura, do vosso trono de luz Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré Senhora de Nazaré, dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vós sois o lírio mimoso Do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo A castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Se em vossos lábios divinos Um doce riso desconta Nos esplendores dos hinos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Fonte de amor e de fé Fonte de amor e de fé Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora Dê-nos a benção bondosa Que a luz da fé Que a luz da fé Senhora de Nazaré Dai-nos a benção bondosa Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré E lá da celeste altura Do vosso trono de luz Dá-nos a paz e ventura Por vosso armado Jesus Ó Virgem Mãe amorosa Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Vós sois o lírio rimoso Do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo A castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Vós sois o lírio rimos Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Dai-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Se vossos lábios divinos Vós sois o lírio rimos Um doce riso desconta Dá-nos a benção bondosa Senhora de Nazaré Vós sois a ridente aurora Vós sois a benção bondosa Ai-nos a benção bondosa a benção bondosa, Senhora de Nazaré, dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. E lá da celeste altura, Do vosso trono de luz, Dá-nos a paz e ventura, Por vosso amado Jesus. Ó Virgem Mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vós sois o lírio mimoso, Do mais suave perfume, Que ao lado do Santo Esposo, A castidade resume, Ó Virgem Mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Se em vossos lábios divinos, Um doce riso desconta, Nos esplendores dos hinos, Nossa alma ao céu se levanta, Ó Virgem Mãe amorosa, Ó Virgem Mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vós sois a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vós sois a ridente aurora, De divinais esplendores, Que a luz da fé, Que a luz da fé, A vigora, Nas almas dos pecadores, Ó Virgem Mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. E lá da celeste altura, Do vosso trono de luz, Dá-nos a paz e ventura, Por vosso armado Jesus. Ó Virgem Mãe amorosa, Ó Virgem Mãe amorosa, Fonte de amor e de fé, Dai-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Dá-nos a benção bondosa, Senhora de Nazaré. Vós sois o lírio rimoso, Do mar e de fé, Vós sois o lírio rimoso, Que ao lado do Santo Esposo, A castidade Jesus.